Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Limpodcast. Hoje é o nosso episódio número 70. Estamos aqui com nossa querida Marisol Ribeiro, alquimista da alma. Muito obrigado pela sua presença, viu Marisol? Seja bem-vindo. Meninas, muito obrigada, é um prazer estar aqui. A gente que agradece. Que honra, hein? Vamos falar hoje sobre astrologia alquímica. Ontem foi a virada do ano novo. Pois é, um dia muito importante. Legal que as pessoas estão aqui que já podem se preparar para o ano, né? Exatamente, vamos falar de assuntos muito bacanas. Então, vamos que vamos, Rosa. Deixo com você para você começar. Antes eu quero deixar ela se apresentar. Quem é a Marisol? Quem está a Marisol? Bom, a Marisol decidiu vir mulher, então ela já é muito corajosa. Boa, boa. Mas eu digo que eu sou uma alquimista da alma, tanto como atriz, como alquimista, como terapeuta. Eu sinto que eu estou aqui para transformar, para transmutar o que precisa ser transmutado para me libertar, assim como todos nós, eu acredito. Mas eu tenho muita fé que eu estou no caminho certo. Muito bom, muito bom. E vamos conhecer esse caminho, né? Exato. Eu queria começar falando da parte de atriz. Como que foi para você, quando você tem que interpretar um papel, como que é para você essa liberdade que você acaba adquirindo de não ser mais a Marisol e ser a personagem ali que você está interpretando? Como que isso funciona na sua cabeça? Olha, eu vou começar de um outro lugar. Eu acredito que a arte, para mim, foi uma herança. Eu nasci no teatro, minha mãe era atriz, cresci no teatro. Então, eu sempre tive contato com essa transmutação energética que ocorre dentro da arte. Todo ator é um mago. Todo ator recebe uma energia e transforma essa energia. Eu acho que quando a gente atua, daí tem duas coisas, né? O mercado da atuação, o mercado artístico, é um mercado que instiga muito você ficar ensimesmado, ensimesmada com você mesma. Eu estou bonita? Eu estou feia? Eu estou magra? Eu estou gorda? Eu estou... Você aceita? Eu não vou? Né? Mas é engraçado que o serviço do ator é oposto a isso. Tem que ter um desapego total da sua própria imagem, né? Então, eu acho que os atores, eles precisam treinar mais esse desapego. E eu acredito que muitos treinam. Mas a minha vida toda, eu foquei muito em simplesmente olhar para o que precisava ser feito e cumprir o que precisava ser feito. Mas isso, de alguma forma, também me trouxe muitos questionamentos. Porque chegou um momento da minha vida que eu perguntei, tá, eu já fiz vários papéis, mas quem é a Marisol? Exato. Quem é essa mulher? Não que eu não, né? Claro que eu tinha uma ideia, mas eu sabia que eu estava longe daquilo que eu podia reconhecer em mim como grandioso, como virtude. Então, eu mergulhei nesse universo do autoconhecimento. Mas também a atuação, ela tem algo fantástico, que é o hiperfoco. Quando você está em cena, você precisa dar o texto na emoção certa, ouvir quem está com você, o ator que está com você, a atriz que está com você, a marcação. Então, você tem um hiperfoco naquele momento que faz com que você, de fato, se desconecte de todo o seu umbigo pessoal. E isso é maravilhoso. É uma sensação de transcendência. Mas depois você volta. Então, eu acho que muitos atores têm questões emocionais porque atuam, experimentam essa transcendência, mas depois voltam e não sabem lidar com isso, com essa volta. E agora? O que eu faço comigo? E agora? Como é que eu lido com o meu tédio? E agora? Como eu lido com minhas preocupações? E ficam bem quando só estão trabalhando ou quando estão em cena. Eu vi muito isso e eu sei que isso existe. Eu vi isso comigo. Então, é muito importante que todo artista, eu acredito, se alquimize, que todo artista se transforme para que realmente encontre o tesouro que tem dentro deles, para que eles coloquem isso na vida pessoal deles também e não só na arte. Você falou que todo artista se alquimize. O que seria isso? O que você quer dizer com essa mensagem? Eu acredito que todo artista, os artistas são seres muito sensíveis, muito especiais. São seres que estão se fundindo com o todo o tempo inteiro. São seres que estão se fundindo com o todo o tempo inteiro. Então, eu acredito que eles carregam muita densidade porque estão absorvendo e refletindo a densidade que está fora deles também. E a alquimia é você transformar aquilo que é bruto em algo sutil. É você transformar, literalmente, antigamente, o chumbo em ouro. Ou você pegar tudo aquilo que não é e retirar como uma grande escultura para revelar o que é. A essência do ser. E eu acredito que um artista, um ator, uma atriz, quando não é alquimizado, pode se confundir muito com os enganos e as dores do mundo, dos personagens. Então, é muito importante para a preservação mental e física de um artista que ele esteja o tempo inteiro se transformando e entendendo quem de fato eu sou. Uma coisa que fica na minha dúvida, eu nunca fui ator, eu nunca trabalhei em teatro. Mas eu tenho curiosidade de saber, quando você interpreta um papel, às vezes tem algumas características daquela personalidade que você admira ou gosta. É possível você trazer isso para Marisol? Essas características? Tipo, como se você estivesse melhorando quem você é a partir de um papel que você interpretou? Eu acho que sim, porque você faz isso com amizades, né? Porque você não faria com papel. A questão é que todo papel, eu acredito, todo personagem que você interpreta, tem uma ressonância com quem você é. Se não, não chegaria até você. Então, você saber disso é uma oportunidade de você também se trabalhar e também grifar as virtudes que às vezes o personagem tem, que você tem, mas que estão adormecidas em você mesma. Mas eu acredito que geralmente nós temos muito das personagens que chegam até nós. Então, você acha que as personagens que chegam até você têm um propósito de terem chegado? Ah, com certeza. O propósito pode ser simplesmente a vibração, a ressonância, né? O propósito pode ser simplesmente porque eu estava vibrando aquilo, porque aquilo está dentro de mim, não precisa ser algo grandioso. Pode ser? Mas nem tudo é grandioso. As coisas são simples também, são mecânicas, né? De energéticas. Então, eu acredito que todo papel que chega é porque, de alguma forma, você tem aquilo ressoando dentro de você. Ou, talvez, mas daí não é sempre, existe algo grandioso ali pra acontecer, né? Que aquilo ali é um caminho. Teve algum exemplo que você, algum papel que você fez que você se apaixonou pelo personagem, pela personalidade? e você falou, putz, eu queria ter um pouco disso em mim, no dia a dia? Olha, é engraçado porque eu me sinto tão múltipla, sabe? Eu sou, nossa, eu sou, eu falo, eu sou uma caixinha de surpresas, assim, pra mim mesma. Uma constante transformação. O tempo inteiro. Então, eu já fiz diversas personagens, assim, muito diferentes entre si, personagens muito densas. Teve uma época que eu fazia personagens muito densas, muito densas. E eu falava, gente, não é possível, eu não aguento mais fazer prostituta, eu não aguento mais fazer mulher drogada, eu não aguento mais fazer, sabe? Eu não aguento mais essas cenas pesadas de sexo, isso, né? E eram sempre as mesmas coisas. E eu, cara, eu nem me portava, assim, pra mim era muito distante de mim, né? Nunca fui uma mulher que, sei lá, vulgar ou que usava o corpo, não, né? E eu falava, por que que isso tá acontecendo? E daí, quando eu encontrei a alquimia, no sentido de que quando eu fui estudar, quando eu fui me conhecer, eu percebi que, na verdade, existia em mim uma facilidade de mergulhar em lugares muito profundos. Eu tenho o sol, que na astrologia alquímica a gente diz que é a nossa identidade, né? Todos nós temos o sol em alguma casa astrológica. E a casa onde está o seu sol diz muito sobre a sua essência. Aquilo que você traz, a sua herança espiritual. Eu tenho o sol na casa oito, que é a casa de escorpião, que é a casa da morte e do renascimento, que é a casa do oculto, que é a casa do mago. Então, que é a casa da fênix, que é a casa da morte. Então, justificou. Eu falei, nossa, eu entendo essa energia, eu entendo. Eu não sei de onde eu vim, o que eu fiz, tenho vagas lembranças, mas eu sei que, de alguma forma, pra mim, é fácil acessar a densidade. E os sentimentos, eles estão pairando. Eu vejo os sentimentos como nuvens. Então, por exemplo, tem o desespero. O desespero tá aí, né? Circulando pelo mundo. Quando você vai interpretar uma personagem que sente desespero, você pega um pouquinho daquela nuvem. Aquela nuvem vem pra dentro de você. Você trabalha aquilo dentro de você e você solta aquilo transformado no mundo. Então, é um tipo de serviço. Porque aquela nuvem, agora, ela tá um pouco menos densa. E tem pessoas que têm mais habilidade em fazer isso. Tem pessoas que não têm, que não aguentam, que não têm estrutura, porque vieram viver outros tipos de experiência. E, de alguma forma, eu tinha e tenho habilidade em mergulhar de maneira profunda nas coisas, né? E transformar as coisas. Eu sei que a minha energia transforma onde eu estou. Isso é uma consciência que eu fui ganhando com o tempo. E daí, começou a fazer sentido as personagens que chegavam e que eu questionava. E falava, não é possível, eu não aguento mais, né? E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a atender as pessoas, a partir de Astrologia Alquímica, pessoas, assim, começaram a chegar também. Então, assim, eu não sei se a gente tem... A gente é o que a gente é, né? Muito incrível. E o nosso serviço é o que é. Você falou de mapa, né? Mapa astral. Eu, por exemplo, eu não entendo muito bem como funciona. A única coisa que eu sei é que eu sou peixes ascendente em gêmeos. Então, se puder dar uma explicação de o que é o mapa astral, como que a gente pode entender ele mais profundamente. Legal. Bom, primeira coisa, se quiser, eu vejo aí pra vocês. A gente podia ver o mapa de vocês, né? Ah, seria interessante. É legal, né? A primeira coisa é que é legal a pessoa tirar, você que tá aqui escutando a gente, vendo a gente, é legal tirar o mapa mandala astrológica em algum site gratuitamente. Tem um site que chama Vegas Plus, que é legal, outro que chama Astro.com, que também é confiável. Você vai lá, coloca a data do seu nascimento, o horário, e ele vai calcular o local e vai calcular pra você a sua mandala astrológica. A mandala astrológica é a foto do céu no momento que você nasceu. Então, se a gente tirar uma foto agora, nesse exato segundo, os planetas, eles estão colocados em um determinado lugar, né? Em posições, né? Em posições específicas. E isso diz muito sobre quem é a pessoa que tá nascendo nesse momento. Porque cada planeta é como se fosse um grande deus. Imagina, é que a gente fala de planeta e a gente não tem a dimensão. A gente fala como se fosse, ah, eu tô falando do caderno, eu tô falando, sei lá, da luz. Um objeto. Mas pensa num planeta. A gente não tem nem como, né? Entender direito, porque é gigantesco. Imagina a energia, né? A energia disso. A gente vive dentro de um planeta, que é o planeta Terra. Que nem é um planeta grande, né? Que nem é um planeta grande. Agora, imaginem, imaginem, Netuno, né? Imaginem qualquer planeta. Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno. Inclusive, é o planeta que tá regendo esse ano que nós entramos. Cada planeta tem uma energia, cada planeta tem uma atmosfera. E cada planeta tem um porquê, né? De existir. E esse planeta, ele tá influenciando em nós. Por quê? Porque quando a gente encarna, então imagina que nós não tínhamos corpo. Nós nos materializamos na Terra. Porque na Terra, a gente consegue se manifestar através da matéria. Em outras esferas, não. É só alma, é só espírito, né? Então, é um espírito que você tá fora do sistema solar. Você não tem matéria. E você decide experimentar tudo o que você tem condensado em uma experiência nova. Quem sou eu se eu me condensar? E a partir dessa pergunta, você vem. E você entra no sistema solar, que é um sistema onde a gente consegue materializar. Onde tem sombra e luz, né? Porque em outros sistemas não tem. E você vem pra cá e você é recebido por Plutão. E Plutão, então, ali em Plutão, você começa o seu processo encarnatório. E você vai passando planeta por planeta. E cada planeta te dá alguma ferramenta pra que você seja quem você é. Cada planeta vai dizer pra você o que você vai precisar fazer aqui na Terra. É através... O nosso encarnação é a partir dos planetas. Isso quem diz é John D. Mas também Rudolf Steiner, que é o filósofo da antroposofia. Ele deixou esse legado pra gente falando sobre o processo encarnatório. Foi a última palestra que ele deu em vida. Ele não acabou esse estudo. Mas o Joel, o Joel Aleixo, canalizando John D, trouxe as mesmas informações que tem do Rudolf Steiner. E eu acredito que o Joel nem, talvez, nem tenha lido o Rudolf Steiner. Então, é muito interessante, né? Esse processo encarnatório do espírito. E daí, quando a gente nasce, a gente ganha uma fotografia do céu. Que não é que a gente é quem a gente é porque o céu estava daquele jeito. O céu estava daquele jeito e, por isso, a gente escolheu nascer naquele lugar. Daquele jeito. A nossa alma escolhe. É uma escolha. Fala assim, então, eu vou nascer daquele dia, naquela hora, naquele momento. Porque naquele dia, naquela hora, naquele momento, o céu vai estar representando a minha essência. Então, eu sempre vou ter uma seta. Eu sempre vou ter uma bússola pra me guiar. E essa foto, que é o mapa, fica no nosso cérebro. Eu cravado. E como se fosse uma folha sulfite no meio do nosso cérebro. E a gente começa a fazer as nossas conexões a partir dessas energias também. Então, Saturno tem um tipo de energia. Vênus tem um tipo de energia. Dependendo de como. Por isso que não dá pra falar. Às vezes, a gente fala, ah, mas sou psiano. Mas não tenho nada a ver com peixes. Tudo bem. Depende de onde está seu Sol. Se ele está conversando bem ou não está com a sua Vênus. Onde está seu Júpiter. Onde está seu Netuno. Enfim. Cada pessoa é muito única, né? Então, o mapa astral é a foto do momento que você nasceu. E revela pra gente muito do que o seu espírito deseja viver aqui na Terra. A partir da leitura dos planetas, das casas. A partir da leitura da conversa desses planetas entre si. A gente fala, cara. Olha, o seu espírito deseja subir essa montanha. O seu espírito tem essas virtudes. O seu espírito deseja passar por esses desafios. Ele precisa disso. Pra ganhar tal coisa. Então, é muito bonito. Claro que é subjetivo. E existem várias camadas de leitura. E depende muito da pessoa que está lendo. Porque é o filtro dela que vai te dar essa resposta. E também a capacidade dela de canalizar o novo, né? Porque quando vocês forem buscar um astrólogo, um alquimista. Busquem alguém que vocês sintam uma enorme empatia. Porque essa pessoa provavelmente é uma alma afim. E que vai ter possibilidade de ler a sua alma também. Porque senão fica uma coisa muito técnica. Senão a astrologia fica chata. E ela te reduz a um sistema determinista. É um negócio mais cool, assim. Isso, e determinista. Assim, você... Que signo você é? Sou câncer. Câncer, eu também. Você é canceriano. Então, você é muito apegado. Você, sabe? É muito sensível. Você é nananã. E, cara, você pensa... Puta, mas que saco. Eu vou ter que ser assim pro resto da minha vida, cara. Que saco. Eu não quero. E se eu não quiser? E se eu quiser mudar? E a astrologia alquímica fala... Não, peraí. Isso aí é uma tendência. Mas, olhando pro seu mapa, a saída tá por aqui. E existem as tendências altas e as tendências baixas. Que eu digo que são as oitavas altas e as oitavas baixas. Eu falo muito isso pras minhas alunas. Você precisa entender quais são as oitavas altas de câncer. Câncer é o signo da vida. É a fonte da vida. É o que gera. É o que cria o novo. Então, é o criador. Que potência, hein? É uma potência gigantesca do que é o apegado, é o família. Chorão. O sentimental. É, e a gente tem isso também. Mas tem que transcender isso. Tem que ir pra oitava mais alta. Senão a gente fica preso num circuito. E a gente não consegue sair. Né? É muito chato. Existe alguma definição, Sol, da diferença entre astrologia por si só e astrologia alquímica? Então, as pessoas perguntam muito isso. O que eu acredito é que a astrologia, ela foi se modificando durante milhares de anos. E a astrologia alquímica é a astrologia raiz. É aquela astrologia antiga. É a astrologia de quando o homem começou a entender quais eram as poções que estavam relacionadas aos planetas, as pedras. A astrologia alquímica estuda muito chakras relacionadas às casas astrológicas, às substâncias alquímicas, os elementos. E a astrologia moderna, ela fez algumas adaptações. A astrologia alquímica é uma astrologia que visa muito entregar pra você respostas espirituais também. A astrologia moderna, não. Porque, claro, houveram muitos charlatões. E isso ferrou muito a astrologia. A astrologia, a Universidade de Salamanca, de Medicina, lá atrás, uma das últimas matérias dentro da faculdade de Medicina era a astrologia. Os médicos precisavam ser astrólogos. Mas então, alguns começaram a mentir, começaram a enganar as pessoas e foi descredibilizado. A astrologia alquímica é um resgate dessa astrologia muito antiga. Muito bom, muito bom. Eu queria voltar ali no mapa astral. Eu queria ver meu mapa. Você falou a parte que não dá pra mudar, né? Mas eu já ouvi dizer que é o ascendente. Eu queria entender o que é o ascendente. Já me falaram, não sei se tá certo, você corrija se estiver errado. Que a gente nasce o nosso signo e o nosso ascendente, ele vai se revelando ao decorrer da vida. É. Então, depois dos 30 anos, a gente é mais o nosso ascendente do que o nosso signo. Então, eu não acredito nisso. Eu sei que existe isso e durante muito tempo também achei. É porque assim, o ascendente é a roupa energética que te vestiu quando você nasceu. Quando você nasceu, a constelação que tava vindo ao leste, surgindo, era o seu ascendente. Então, imagina que quando você nasceu, você ganhou uma roupa energética. E essa roupa, ela vai durar o resto da sua vida. Ela não é a sua essência. A sua roupa não é quem você é. A sua roupa não é o que você sente. No caso, seria a sua lua. O sol, quem você é. Mas o ascendente é a sua roupa. Ou seja, é a forma como as pessoas vão te perceber. E é a forma como você se mostra. No externo. Conforme o seu externo. E isso é extremamente importante. Porque na batalha da vida, isso vale muito. A minha guerreira, o seu guerreiro de vocês, precisa estar adequado às situações. Eu digo pras minhas alunas assim, se você se vestir de acordo com o seu ascendente, com a energia do seu ascendente. Se você se vestir mesmo com a roupa, as portas se abrem mais pra você. Por quê? Vamos supor que você... Qual é o seu ascendente mesmo? É gêmeos. Gêmeos. Então, um ascendente jovial. Gêmeos tem uma energia de muitas conexões. É uma pessoa que gosta de fazer conexões. É uma pessoa que precisa de conexões. É um guerreiro que precisa abrir as portas que estão fechadas a partir das conexões. A partir da inteligência, do raciocínio. E de uma maneira jovial. Provavelmente, se você não tiver um Saturno ali na casa 1, alguma coisa, geralmente, é uma energia muito jovial. Então, vamos supor que você... Quando a gente vê você, a gente... A primeira coisa que eu percebo é o seu ascendente. Primeira coisa que eu percebo. Como? Nem com os meus olhos. Com a minha energia, a minha sensação. Então, milésimo de segundo. Esse milésimo de segundo, se eu olho pra você e eu vejo a sua roupa, eu vejo o jeito que você é e não é coerente com a energia que eu percebi, eu vou achar que tem um ruído. E eu não confio tanto em você. Então, uma dica incrível é a gente se vestir como o nosso ascendente. De fato, é bem superficial, mas é um truque, né? Astrologia tem isso. Astrologia tem alguns truques que fazem com que você viva melhor aqui na Terra, trazendo o céu pra Terra mesmo. E o ascendente, então, é a forma como o seu guerreiro conquista as batalhas da vida. O ascendente também é a forma como você se esconde. Então, os gêmeos, por exemplo, podem se esconder a partir de muitas informações. Ah, eu tô com medo, então... Ah, eu tô com a cabeça cheia, não vou dar conta. É bem assim. Ah, porque é muita coisa, não sei, sabe? Tipo, a gente se esconde a partir do nosso ascendente, porque é a forma que a gente tem de se proteger também. Mas, quando a gente vive ele de uma maneira, a partir de uma oitava mais alta, nossa, a gente deslancha pela vida. Então, nossa, use e abuse da sua capacidade, das suas convicções, das suas conexões. Use e abuse da sua inteligência e também da pluralidade que existe em você. Porque, provavelmente, é um guerreiro que tem um arsenal de armas muito diverso, né? Muitos tipos de armas para todos os tipos de situações. Isso não é dispersão. Isso é estratégia para um ascendente em gêmeos. E o que seriam as oitavas, quando você fala? O que seria isso? Por exemplo, qual é o seu ascendente? Não sei. Ah, a gente tem que ver. Vamos abrir aqui, gente. Vamos ver. O seu é sagitário, ótimo. O meu também. Coloca aí para a gente descobrir o do Lapo. Pega aí no seu celular. Deixa eu pegar aqui o meu celular. Posso pegar? É, melhor. Porque daí eu tenho o aplicativo. Você tem o aplicativo pago aí, né? A gente ia pegar o free, né? Enquanto isso, vamos se apresentar aqui. Para vocês que estão chegando pela primeira vez aí no Lean Podcast, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ricardo Lapo, apresentador aqui do programa. Estamos, meu querido amigo... Eu sou o Rosa, Maurício Rosa. Estamos aqui reunidos com o nosso Bruno Lapo na direção de produção. Exatamente. Nós somos um podcast voltado para o autoconhecimento. Estamos todas as semanas, há um ano e seis meses, todas as semanas aqui. Com diversas ferramentas para ajudar você e nós, né? Obviamente, na jornada do autoconhecimento, tá bom? Lean é Life is Now. Viva o Agora, certo, Rosa? Exatamente. Muito bom. E para quem está chegando aí, assistindo a gente, ou para quem está no futuro também, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajude a gente aí a espalhar essa mensagem super bacana da Marisol. A gente vai aprender bastante coisa ainda, tá bom? Né, Brunão? E coloca também o nosso querido patrocinador, Padoca SP, para a galera de São Paulo. Eu sei que a Marisol mora longe, mora lá no interior, né, Marisol? Eu moro. Gente, eu moro em São Francisco Xavier. Nossa, bem good vibes, né? Bem good vibes, mas eu morei a vida toda em São Paulo, adoro São Paulo. Sinto muita saudade de padaria de São Paulo. É bom, né? É a melhor padoca da Vila Olímpia, a Padoca SP. É isso aí, Rua do Rocio 250. Exatamente, se vocês estão sendo impactados aí de uma maneira positiva com esse nosso assunto, inscreva-se no canal e seja membro, né? Tem benefícios exclusivos aí para vocês. Não apoia-se. Não apoia-se. Coloca na tela aí, Brunão. Faça parte dessa corrente, a corrente do autoconhecimento. É isso aí, esses são os nossos recadinhos. Enquanto a Marisol pegava ali para pegar o meu plano mesmo. É, mas agora eu fiquei com uma questão aqui na minha cabeça. Ele tem que saber o horário que ele nasceu. Opa! Opa! Eu sei o horário. Digo o dia, então. E ainda vim de lua cheia aqui minha camiseta bem... É boa. Olha que legal. É 26 de junho, mas é 6. 26 de junho. Uma terça-feira às 11h26 da manhã. De que ano? De 1990. Eu sou 11h25 da manhã. Sério? De 1990. De 90. E horas? 11h26 da manhã. 11h26. Olha. Olha isso. Eu tenho 26 no dia. Tenho 26 na hora. 2 mais 6 é 8. Estamos em 2024, não é que... 2 mais 2 mais 4 é 8. Eu tenho bastante 8. A gente já trouxe aqui a Bruna Watanabe para falar de numerologia com a gente, né? Isso. Numerologia dos sinais. Quem quiser ver, está aí no canal. Exatamente. Vamos lá. Será que vai dar coisa boa, hein? Ah, com certeza, né? Com certeza. É bom. A gente só não pode fazer o do Brunão, viu? A gente só não pode fazer o do Brunão. Não pode. Não, porque ele é escorpiano. O que você acha que é o ascendente dele? Dele? Estou vendo aqui, né? Você tem muito nome, lembra? Pois bem, vamos lá. Vamos lá. O ascendente do Ricardo é virgem. Virgem? É, ele... Bom, o ascendente em virgem é um ascendente de uma pessoa que é cuidadosa, é meticulosa, pensa para fazer, não faz de qualquer forma, tem os notes aí. Olha só. Organizado, né? Você vê que ele não tem nada, não, né? Não tem nada. Ele falou que ele tinha no celular, mas ele não abriu o celular. É, por enquanto eu não precisei. Maravilhoso. Mas é isso, assim, ó. Só que eu vou falar para você uma coisa que eu acho que é legal você saber. Olha o seu mapa. O mapa é esse aqui. Que legal, hein? Parece grego, né? X, né? Te mando esse mapa, você fala... Mas está vendo que o seu sol, ele está lá no alto, o sol é essa bolinha vermelha. Está lá em cima mesmo. Está lá em cima. E isso significa que você é uma pessoa que veio se projetar. Você precisa da projeção. Cara, precisa mesmo. Não é à toa que eu sou DJ, né? Então... E estou aqui no Lean Podcast, né? Exatamente. Você precisa se projetar. Se você não se projetar, eu digo que essa casa, que é a casa 10, que é a casa onde você tem o seu sol, é a nossa quinta avenida. E você tem o sol ali. Você tem, assim, a sua essência. É como se você estivesse dentro da quinta avenida, dentro da montanha que você veio subir, você tivesse um grande holofote. Sabe? E você precisa disso. Mas isso é negativo? Isso é positivo. Eu acho positivo. Tudo é positivo. Qualquer lugar do mapa é positivo. Mas eu estou falando que é um lugar que você não pode negar. Entendi. Tem que aceitar. É, tem que aceitar. E tem uma essência aqui que é interessante. Você tem uma essência mais velha, um espírito mais velho, um espírito resiliente, um espírito comprometido, trabalhador, que sabe o que é trabalho. Desde criança, provavelmente, você sempre esteve ali focado no que é trabalho, o que eu tenho que fazer. É um espírito responsável. Mas você veio aprender a criar e a cuidar. E aprender a preservar o que você tem. É muito bonito isso. Não, genial. É que várias caixinhas abriram, né? Na minha mente, você sabe. É. Isso é incrível. E o seu meio do céu, ele está, apesar de você ter o sol em câncer aqui, o seu meio do céu está em gêmeos, que são as conexões, que é a própria comunicação. E o meio do céu é o lugar no nosso mapa. Se você está aí assistindo a gente, olha, a casa 10 do seu mapa, onde abre essa casa, que é o meio do céu, o meio do céu fala para você da montanha que você veio subir, da missão que você tem nessa vida, do cheiro que você veio deixar no mundo. Porque a missão é algo amplo, não é, ai, minha missão é ter um podcast. Não, a sua missão é muito maior do que um podcast, né? A sua missão, a minha missão é ser médico. Não, é muito maior. A missão é o perfume que a gente deixa no mundo, independente do que a gente faça. E a sua missão é uma missão de comunicação e de conexão, de agilidade. Então, acho que você está muito bem colocado aqui. Oh, genial. Comandando um podcast com um parceiro, porque gêmeos também são as conexões. Ah, olha. Isso é legal. Muito legal, é muito legal. Você falou de cuidar, né? Pô, achei incrível isso, porque o Naldo, meu cachorro, que está aqui, inclusive, né? Ele está sempre aqui, nosso mascote. Ele está doente, né? E ele vai passar por uma cirurgia super complicada. E isso tem me afetado tanto ao ponto de eu pensar pra que que isso aconteceu, né? Na minha vida. E tem tudo a ver com esse ponto de cuidar, né? Sim. Porque hoje que eu vejo que ele está nessa situação e que meu chão caiu, eu vejo a grande possibilidade que eu vou ter se ele ficar bem, manja? Porque foi a primeira vez que eu percebi o que é ter um filho. Eu não tenho um filho, não sou casado. Foi quando ele ficou doente. É mesmo? Quando eu vi que o meu chão caiu e eu falei, não, o amor está aí. Já é um treinamento. Já é, exato. Mas é mesmo. É um negócio que veio com um objetivo maior, manja? Sim. É, e conversa com ele, né? Usa esse seu dom. Porque câncer é o arquétipo da grande mãe. E todos nós, homens e mulheres, temos esse feminino dentro de nós. Porque é a mulher que cria, né? A mulher que gesta. E você veio aprender a fazer isso, a criar, a cuidar e a gestar. Então, com certeza, se você invocar as consciências superiores do céu, da terra, pra cuidarem, te ajudarem a cuidar, com certeza você vai ser um canal de canalização de cura pra ele. Ele não está na sua mão por acaso. Mas no seu mapa, só um adendo, na casa 5, que é a casa dos filhos, você tem aqui o Nodo Norte, que diz que é um aprendizado espiritual também, esse lugar de ter filhos. Então, é legal. Se você tiver, vai ser bom. Genial, não? A Carol, minha namorada, quer ter três, né? Vai ser uma experiência e tanto. Muito obrigado, viu? E você, Maurício, sabe? Vamos fazer do Maurício? É, eu sei. Ai, eu já tô... Ai, eu amo. Agora eu fiquei curioso também. Eu amo. É que é demais, né? Que às vezes o pessoal de casa também tem algo parecido e já consegue Não, e é muito legal, cara. Quando a gente tem a oportunidade de olhar o nosso mapa, a gente se aceita, né? Você fala, puxa, assim mesmo. Só antes de ir pro do Maurício, né? O meu é câncer. Câncer, ele é água, né? Água. Câncer é um signo de água. Então, depois também, se você puder, que daí isso vale pra todo mundo, inclusive pra galera que tá lá em casa, né? Pô, às vezes a gente não vai acessar exatamente o mês, especificamente, ou a data, mas também dá uma pincelada nos... O quanto que impacta ser de água ou de... Terra, ar ou fogo. Ár ou fogo, né? Ótimo. Vou fazer o dele depois. O meu é água, né? Também, né? É água também. Peixes, que dia que é? 13 de março de 90. Acabou de ser aí, hein? Acabou de ser. É, acabou de ser. Muito bom. 34 aninhas. E o horário? 11h25 da manhã. 11h25 em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo, capital. Olha que interessante. Vocês viram que vocês nasceram no mesmo horário, quase, né? Então, o seu sol também tá na casa 10, do lado de Mercúrio, assim como o dele. Caraca. Olha isso. Que interessante. Vocês dois vieram se projetar através... Você, olha que interessante mesmo. Os dois têm Mercúrio no meio do céu. Mercúrio é o planeta das comunicações e das conexões. Então, isso que vocês estão fazendo aqui é perfeito pro que vocês têm que fazer. E estar em parceria também. O sol, na casa 10, é a mesma coisa. É uma projeção. Você precisa dessa projeção. Essa projeção faz com que você cumpra o seu destino. Então, nunca se esconda. Pra ele, talvez, seja mais fácil não se esconder. Porque você tem um sol o sol em peixes fala pra gente de uma facilidade de se fundir com o ambiente. De se fundir com todo mundo. Então, é uma sensibilidade tão extrema que pode pesar. Né? É isso mesmo. É isso que você não é tão desenvolvido e é mais do... Eu sou mais psíquico, mais interno. Você é mais das filosofias. É. Isso. Porque peixes é a filosofia mais elevada. Né? A filosofia divina. Peixes é aquele que se inspira, que traz a inspiração pro mundo. Não a criatividade, que criatividade é algo mais leonino, mas a inspiração é algo que vem de outro lugar. Né? Você vem trazer isso pro mundo. E o seu meio do céu é em peixes. Então, a sua missão é uma missão espiritual com certeza. Então, assim, é muito lindo, né? O que vocês estão fazendo porque tem tudo a ver. E daí, o seu ascendente que é em gêmeos, aí é fantástico. Você realmente é um cara que pensa muito em trabalho, que precisa do trabalho. Também é uma alma mais velha, uma alma que sabe o que é resiliência, que sabe o que quer, né? Só precisa não se confundir com tudo. Porque é muito difícil, às vezes, pra você entender se o que você tá sentindo é dele ou é seu. É do cachorrinho ou é seu. Das pessoas que estão à minha volta, né? Isso. E do ambiente também. Às vezes, um ambiente te afeta demais, né? E isso pode ser uma grande virtude. Aí eu vou falar das oitavas mais altas que vocês se perguntaram. O que é uma oitava mais alta e uma oitava mais baixa? Por exemplo, peixes pode ter uma oitava baixa de um drama excessivo. Então, é uma... Um drama excessivo porque sente muito. Tudo dói, né? Então, isso é uma oitava mais baixa. É uma vibração mais baixa do signo. Mas a oitava mais alta é o signo que se comunica diretamente com o divino. Tem essa capacidade de canalização gigantesca. Então, consegue acessar o sétimo chakra mais fácil, né? É. A gente aprendeu isso na última live. Com o Stefano. Com o Stefano. O grande Stefano. É isso aí. É isso aí. Muito bom. É muito lindo. Agora, tem uma coisa no seu mapa, aquela. Aham. Que é muito legal. Solta. Fale. Fale, mulher. Que é muito legal que é... Você tem muitas coisas na casa oito. Saturno na casa oito. Você tem Netuno na casa oito. Enfim, vários planetas na casa oito que cobram de você uma constante transformação. Você é um grande bruxo, um grande mago. E é bom que você aceite isso e que você coloque isso no mundo de uma maneira ordenada pra você não sofrer. Porque o seu poder é um poder que você pode esconder se você quiser. Mas só dos outros, não de você. Então, tem um poder gigantesco relacionado ao oculto que você precisa colocar pra fora. Porque isso vai te cobrando. Sabe? Então, você tem uma facilidade gigante pra renascer. e um pedido. Deve ser um saco às vezes que você fala cara, de novo vou ter que me transformar. De novo, de novo. Que cobrança é essa, né? A vida o tempo inteiro pedindo mais uma vez, mais uma vez. Mas é assim mesmo. E conforme você for estudando a sua própria magia e colocando ela no mundo de uma maneira ordenada, coerente, você vai se sentir mais poderoso e muito mais forte. Muito bom. Nossa, sensacional. Muito bom mesmo. Parabéns, hein? E é bem isso. Acertou nós dois 100%. É, a astrologia é incrível, gente. Não é à toa que eu sou muito apaixonada. Porque às vezes as pessoas estão tão perdidas e tá ali o que elas precisam, sabe? Você fala, gente, é só olhar e falar. E ter alguém capaz que... Claro, é. Alguém sensível, eu acho. Transmita a mensagem da maneira correta. Da maneira correta. Só uma dúvida, como que eu posso expressar esse lado ali que você falou do ocultismo? O que eu tenho que... Autoconhecimento. É, eu acho que é autoconhecimento e você estudar algo que você queira e usar magia pra você mesmo. Sei lá, se você vai estudar, por exemplo, astrologia ou química, você estudar e se aprofundar e usar isso pra se transformar. Ah, eu vou estudar paganismo. Então, você vai estudar pra se transformar. Sabe? Mas, assim, se envolva com o oculto. Não fique só o material na comunicação do oculto. Eu entendi seu ponto. Vê se é isso. É como se tivesse muita teoria e pouca prática. Pode vir a ter, né? Por causa desse meio do céu que tem... Por causa do ascendente, que é um ascendente que tem muitos interesses e, às vezes, não aprofunda. Tem muita coisa. Mas o mapa dele, especificamente, tem Saturno, que é esse planeta do ano novo astrológico. E onde a gente tem Saturno esse ano, tem um pedido gigantesco pra gente manifestar algo. A gente tem que manifestar o que Saturno tá pedindo. E o seu Saturno tá pedindo pra que você traga pra Terra a sua magia de uma maneira ordenada. Então, se dedique ao oculto. Algo que você gosta, o que você gosta? Cara, sei lá, quero aprender a ler runas, quero aprender a... Budismo. Budismo. Quero aprender... Mas sei lá, mas tem que colocar em prática pra você e se transformar. Porque a vida sempre vai pedir pra você se transformar. E daí é bom não reclamar, é bom se transformar. E no seu caso, quando você se transforma, porque aí onde você tem Saturno, é um pedido de transformação. Mas quando você cumpre o seu Saturno, que não é fácil, porque Saturno parece uma pedra no nosso sapato, a gente ganha as bênçãos de Júpiter. E Júpiter, no seu caso, olha que legal, seu Júpiter é ótimo, ele tá aqui na casa dois, na casa do dinheiro. Você ganha mais dinheiro quando você coloca a sua magia no mundo. E quando você faz as transformações que a vida te pede, de uma... Agora, não é se transformar de qualquer jeito, não é se transformar meio, sei lá, porra louca, sei lá, sabe? Desculpa, gente, não queria falar isso. Pode soltar, pode soltar, aqui é livre. Como se fosse meio fake, assim? Não, às vezes funciona pras pessoas, mas assim, pra ele, como ele tem Capricórnio na oito, a transformação dele tem que ter coerência, tem que fazer sentido. Não pode ser uma transformação, cara, fui lá, bebi um negócio e vi coisa e tudo, não, você precisa entender, mas tá, mas o que aconteceu? Qual foi o começo, meio e fim dessa transformação? Pra você tem que ter uma razão, um porquê, senão você não se permite, entendeu? Sim, porque daí não faz sentido. Não faz sentido, tem que fazer sentido pra você. Então, procure a sua verdade de uma forma que faça sentido pra você, mas use pra você e se aprofunde, porque é onde você vai ter alicerce pra todas as transformações que você vai precisar fazer durante a vida, porque você aguenta, você é resistente, né? É, bastante. Genial, muito bom. Sobre Saturno, né, que é importante, qual que é? Só antes de entrar em Saturno, só se ela puder comentar o ponto dos signos, os elementos, né? Como que a gente consegue correlacionar isso? Então, os elementos de água, os signos de elemento de água, que são câncer, peixes e escorpião, são pessoas, quando tem o sol nesse signo, são pessoas que vieram aprender a lidar com as emoções, que vieram aprender a mergulhar naquilo que diz respeito ao coração. São pessoas que sentem muito as coisas. Pessoas que estão ligadas ao signo de terra, como virgem, capricórnio e touro, são pessoas que vieram construir, aprender a construir, vieram colocar as coisas na terra, trazer as coisas para a materialidade, manifestar a vida a partir da matéria. São pessoas que são mais racionais e que têm, por exemplo, o chakra base mais conectado, mais ligado à terra. As pessoas que são de signo de ar, por exemplo, são pessoas que têm a capacidade de se conectar mais, fazer mais conexões, são pessoas mais racionais, são pessoas que usam muito a mente, são as pessoas dos ideais. Que signo você? Libra? Tá, vamos fazer o dele agora. E pessoas que têm mais fogo no mapa ou que têm o sol no elemento fogo são pessoas que têm um ímpeto de ação, que precisam começar as coisas, que têm um impulso para realizar a partir de uma... É como se fosse um motor dentro de si mesmo. Elas têm um ímpeto de realização a partir do corpo, a partir da ação, da vontade, do desejo. São pessoas que têm uma capacidade gigantesca de transmutação, de transformação por causa do elemento fogo. Genial, muito bom. Muito bom. Eu tenho uma dúvida aqui que você falou que o Saturno às vezes é uma pedra no sapato. O que significaria isso? E ele está conectado ao ano novo astrológico, que foi ontem? Então, vamos lá. Vamos entrar nessa... Vamos lá. Mergulhar nesse ano novo astrológico que está começando. Então, pela astrologia alquímica, todo ano é regido por algum planeta. E esse ano... A gente acabou de sair de um ano regido pela Lua. Então, só para a gente lembrar um pouco, o ano passado, a gente teve muitas enchentes e Lua são águas, emoções, muitos términos de relacionamentos, porque as mulheres estavam ali no comando, no poder. A gente teve muitas questões relacionadas ao feminino, aos nossos sentimentos, um ano muito emocional, emotivo e um ano para dentro. 2023 seria isso. 2023, né? Até março, né? Até março de 24. Até ontem, é. Agora, a gente tem um pedido, Saturno entra e é completamente diferente a energia de Saturno. Saturno é o grande pai, mas é o pai rígido, é o pai que cobra. Saturno, algumas pessoas falam, eu não diria isso, mas, né? Tem um porquê. Que Saturno é o nosso karma. É o pai do karma. Porque ele fala para a gente o que a gente precisa lapidar. e o que a gente precisa lapidar nessa vida, a gente geralmente não quer lapidar. Porque é incômodo. Eu quero ficar na praça tomando sol, sorvete, na praia, não quero ficar ali lapidando as minhas questões. Entendeu? Ninguém quer, né? Porque é chato. Quer ficar mais na superfície, né? A gente quer aproveitar, né, a vida. E Saturno fala, não, não, aqui, ó, você tem um trabalho para fazer e esse trabalho, ele tem um aspecto chato. Então, onde a gente tem Saturno, geralmente a gente não quer olhar e a gente nega esse serviço, nega o que ele está pedindo para a gente. No seu caso, aquela que pegou ele para... No seu caso. Pegou para Cristo. É a transformação, né, o tempo inteiro, a transformação com ordem, a transformação com coerência, sem rigidez. E onde a gente tem Saturno, então, a gente tem esse pedido de transformação e esse vai ser um ano que vai ter esse aspecto. Agora, Saturno, não é só coisas ruins. Saturno, pelo contrário, quando a gente está encarnando, lembra lá no começo que eu falei que todo processo encarnatório a gente passa pelos planetas? Saturno é responsável por nos dar o corpo. Sem Saturno, nós seríamos cobras, a gente não teria coluna vertebral. Saturno são nossos ossos, é a nossa coluna, é aquele que nos mantém de pé, é aquele que mostra para a gente qual é o caminho para o nosso predestino. Então, é um ano de muito poder, de realização na matéria. Saturno é o carbono, é a matéria. Então, é um ano para você pegar tudo o que você precisa fazer e colocar no mundo de vez. Todos os seus sonhos que estão na gaveta, você colocar no mundo de vez. Você parar de procrastinar aquilo que de fato você precisa fazer. Não aquilo que você, nossa, aquilo que é fácil, é aquilo que é preciso. Quem estiver indo em direção ao seu verdadeiro propósito, quem tiver mais clareza disso, que isso foi um trabalho que a gente devia ter feito ano passado e muita gente fez, de ir para dentro, de se conhecer, cara, vai ter um ano fantástico. Ainda há tempo de você se orientar, se perguntar isso realmente é o que eu quero, isso realmente é para mim o que eu estou fazendo, ou eu estou vivendo o sonho dos outros, ou eu estou escalando uma montanha que não é minha. Você precisa escalar a montanha que é sua, não a montanha do seu vizinho e Saturno é a própria montanha. Então, qual é a minha montanha? O que eu vim escalar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E quem estiver indo em direção à sua própria montanha vai ter muitos benefícios esse ano e vai ter um ano maravilhoso. Quem não tiver, provavelmente vai encontrar muita restrição. Porque se tem uma coisa que Saturno sabe fazer, é restringir para você parar, não continuar na estrada errada, mudar a direção e ir para onde você precisa ir. Genial, hein, Rosa? Sensacional. Você falou do karma, né? Se puder definir o que é o karma e quais são os desafios que eles trazem para a gente aqui na vida. Eu acredito que karma é memória. Toda dor é memória, mas nem toda memória é dolorida. Mas tudo aquilo que dói na gente é uma memória, é algo que já aconteceu. Porque o nosso espírito, que está além das nossas dramaturgias, ele é incorruptível. ele não tem drama. E o karma, ele é a lei da ação e reação, certo? Então, às vezes, a gente traz questões em aberto para que a gente resolva aqui nessa vida. Mas, geralmente, a gente não quer resolver, porque a gente vai precisar se adequar, a gente vai precisar entrar na linha, a gente vai precisar se lapidar, né? E a gente, na verdade, é muito ligado ao prazer, né? Então, eu acredito que Saturno fala um pouco do nosso karma, porque fala, olha, por algum motivo você precisa passar por essas restrições. Você precisa passar por isso aqui para que você realmente consiga chegar onde você deseja chegar. E não é que, ai, Deus, a deusa quer que você chegue nesse lugar. Não, criatura, foi você que pediu para chegar nesse lugar. Foi você que se impôs essa restrição. Então, aceita, porque a melhor forma de você evoluir é vivendo a vida que você escolheu para você. E quando a gente olha o nosso mapa, a gente consegue entender, poxa, essa vida eu escolhi, porque foi uma decisão do meu espírito quando ele tinha uma consciência muito maior do que a que eu tenho, porque não estava restrito a um corpo, antes de nascer. Ele decidiu esse roteiro. Por que eu não vivo ele, então? Genial, genial. Eu queria fazer uma pergunta para você se tem alguma coisa a ver, a gente consegue correlacionar os planetas com o ego? O ego, ele aparece aí na astrologia alquímica? Por que eu pergunto isso, né? Porque você foi atriz, é atriz, né? Mas grande parte da sua vida, sua atuação foi trabalhando como atriz, né? E a gente vê que nesse meio de televisão, famosos, né? Parece que as pessoas são muito ego, o ego inflável. digamos assim, pessoas, elas... Egocêntricas. Egocêntricas e afins, né? E quando você é famoso, né? Parece que você tem superpoderes, né? Uma capa, você é diferente dos demais. E isso acaba, de certa maneira, o ego acaba se sobressaindo nesses momentos. Então, dado que você passou por uma vivência onde, na minha interpretação, existia a questão do ego, hoje que você trabalha com a questão de astrologia alquímica, a gente consegue ter uma relação dos planetas relacionados ao ego? Interessante. Assim, quando a gente fala do nosso ego, da nossa personalidade, a gente está falando do nosso sol. E é muito importante que a gente tenha um sol forte. A Luciana precisa passar aqui. Exato, pode passar, Luciana. Pode vir. Pode passar, Luciana, fica à vontade. Não, fica tranquila. Obrigada, meu amor. Obrigada, Lu. É, fica tranquila. Obrigado pela presença, hein? Nosso backstage. E você, se quiser participar aqui do nosso backstage, igual a Luciana, pode se inscrever aí no Apoia-se. Tchau. Né, né, Rosa? Uma das recompensas aí do Apoia-se é justamente vocês estarem aqui conosco, nos conhecerem, conhecerem o nosso querido convidado. Né, Rosa? Então, é uma maneira também de participar aí. O Brunão vai levar lá. Boa. Boa. Show de bola. Sim, sim. Pode dar continuidade. Tá bom. É, pode falar? Pode, claro, fica à vontade. Então, do sol, da personalidade, né? Então, quando a gente olha a personalidade no mapa, a gente tá olhando pro sol. O nosso sol fala muito sobre o que a gente trouxe e tudo aquilo que a gente precisa expressar. E sem um sol forte, não há transcendência. Eu acredito, essa questão do ego, que sem um ego muito bem construído, a pessoa não consegue transcender. Porque a gente precisa ouvir os nossos desejos. a questão da vaidade é outra história. A questão do egoísmo é outra história. Às vezes a gente fala, né? A pessoa é muito egocêntrica, mas às vezes ela é vaidosa, é diferente, ela é egoísta, é diferente. Porque o ego, ele precisa estar lapidado e ele precisa ser forte pra que você se realize no mundo. E se você não se realiza no mundo, você nunca vai transcender. porque olha só, a gente tem uma mandala astrológica que conta pra gente uma história que a gente veio contar. Essa história, se ela não for contada, você vai ficar rodando em círculos, sempre se sentindo em falta, porque você precisa realizar algo que você não está realizando. Só que você jamais tem que pensar que você vai ficar preso nessa história. Eu posso transcender o meu mapa? Eu posso transcender a minha consciência? Claro que pode, mas você só vai conseguir fazer isso se você vivenciar o seu mapa. Se você viver uma história diferente que não é a que você deseja, você sempre vai estar em busca de viver a história que você deseja. Então, é preciso que você se realize pra que você expanda além do que você imagina ser possível. Enquanto você estiver vivendo uma história que não é sua ou você estiver escondendo seus desejos, você não vai pra lugar nenhum, você vai andar em círculos. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente essa do ego, porque a gente fala, ouve muito na espiritualidade, ela tem que matar o ego. Tem até o livro, o ego é o inimigo. Você não acha que é um inimigo, então? Eu acho que o egoísmo é um inimigo, eu acho que a arrogância é um inimigo, mas a personalidade, eu não acho que seja um inimigo. Talvez o ego, as pessoas entendam a partir do egoísmo, da arrogância, mas eu entendo o ego como a personalidade, eu acho que a personalidade tem que ser forte pra que você viva o que você se propôs viver na terra. Quantas pessoas espiritualistas a gente vê que estão aí entregando tudo, fazendo voto de pobreza, voto de castidade, delirando, tem tanto ar na mente, na alquimia a gente fala, tem excesso de ar, então a pessoa às vezes fala que vê coisas e na verdade ela nem tá vendo, é um delírio, é perigoso a gente ser desequilibrado, a gente ter desequilíbrio dos elementos, né, então o ego, eu entendo, né, a personalidade, é importante que você viva ela da melhor maneira possível, com amor e generosidade, a astrologia não vê caráter, mas a gente consegue a partir da nossa sensibilidade olhar pra um mapa e entender em que nível espiritual essa pessoa tá, se ela tá presa num cubo, se ela já tá mais liberta, porque às vezes você pega o mapa de gêmeos, por exemplo, que nasceram na mesma hora, no mesmo dia, minutos de diferença, e o mapa é muito parecido, mas você olha e são pessoas completamente diferentes e você sente isso no mapa, porque são espíritos que vieram de lugares diferentes, que tem evoluções diferentes, mas, voltando, né, a personalidade, eu acredito que a gente precisa ter uma personalidade forte e bem lapidada pra que a gente consiga transcender ela. Genial. E você acha que a personalidade, a gente, ela é, por exemplo, você tá falando como se fosse algo dado à nossa personalidade, mas muitas vezes eu acho que ela é algo construído. Também, porque é aquilo, né, como eu falei pra você, nessa astrologia alquímica, a gente olha o nosso sol, que é a nossa identidade, a casa onde está o sol diz respeito a algum signo. No caso de vocês, a casa 10 diz respeito ao signo de Capricórnio. Então, a essência de vocês é capricorniano, eu diria que vocês são mais capricornianos do que você psiano, do que você canceriano. E o signo que a gente tem, o sol, pela visão da astrologia alquímica, é o nosso aprendizado, é aquilo que a gente veio aprender. Então, é a nossa identidade que a gente veio construir. Então, ele veio construir uma identidade baseada no cuidado, você veio construir uma identidade baseada na fusão, na espiritualidade, na conexão, isso é uma construção, né? Agora, claro, o mapa é o todo, sei lá, uma pessoa tem Netuno, Netuno é um planeta que onde ele toca, ele tira a forma. Netuno é um planeta que onde ele está no seu mapa, você pode se perder, você pode se enganar, você pode se inspirar também, mas geralmente ele tira a forma das coisas. Sei lá, tem uma pessoa com Netuno retrógrado no meio do céu, pode ser uma pessoa que realmente tenha alguns desvios mentais, pode ser uma pessoa, nem sempre, pode ser uma pessoa que tem uma canalização muito grande, mas pode não ser. Daí, quando você fala assim, sei lá, o ego, depende, tem que olhar o mapa inteiro, esses desvios de caráter, a gente, não é, não dá pra você afirmar, mas você consegue perceber ali a partir de uma conjunção de coisas, não só de um ponto no mapa, sabe? Muito bom. Claro, vamos ver, o Brunão aqui, nosso querido, na nossa produção, ele ficou um pouco enciumado aqui, né? Também quer saber, né? Você sabe o horário? Diz o dia, por favor. 27 do 9 de 89, vamos lá, galera, 27, 2 mais 7 é 9, do 9, de 89, tem muito nome em Rossi. Vocês são muito novos, que hora você nasceu? 10 e 36, maravilhosa. Muito bom. São Paulo. Genial, hein? Espero que vocês estejam gostando aqui, Marisol Ribeiro, conosco, nossa astróloga alquímica aqui no nosso episódio número 70, muito bom, já passou aqui pelo meu, olha isso. Pelo do Maurição e vamos pro Brunão aí. Bruno, você também tem o som na casa 10. Gente, vocês nasceram pra viver uma vida muito, diria assim, uma projeção pública mesmo, né? Vocês, e são pessoas que precisam, eu vou falar uma coisa, precisam da projeção, precisam do poder social, precisam do status, não pode negar isso, sabe? O meu marido tem o som na casa 10 também e eu percebi que durante muito tempo, aí Fê, vou revelar umas coisas aqui, aquelas que vem não pode que a gente não vai falar. Casos de família. Exatamente, mudamos aqui, vamos falar um pouco. E eu percebi às vezes que ele se escondia, eu falava, cara, o sol na casa 10 não é pra se esconder, é pra você se projetar, você precisa dessa projeção. Com o Mercúrio também, que interessante vocês três, isso daqui é legal, viu, pra vocês. Essa parceria é muito interessante, os três tem sol na casa 10, com o Mercúrio junto do sol na casa 10. agora, o seu meio do céu é em Virgem, que fala sobre alguém que veio criar o seu próprio método, fazer as coisas do seu próprio jeito, criar coisas novas e muita coisa relacionada à mão, então isso aí que você tá fazendo e Virgem é discreto, então é uma projeção social, mas é uma projeção discreta, sabe? Isso é legal, e uma coisa que você vai fazer, que o perfume que você veio deixar na sociedade é um perfume que tem uma simplicidade e tem uma palavra pra isso, é como se você fosse um grande purificador, nos níveis mais baixos é como se a sua missão fosse uma missão muito meticulosa, mas nos níveis mais altos é como se o perfume que você deixa no mundo é um perfume que purifica o ambiente, sabe? A sua presença purifica, o seu pensamento purifica, isso é a missão, né? É a missão. O seu sol é um sol libriano e qual é a questão de Libra? Libra, gente, é o seguinte, Libra se coloca em situações difíceis para apaziguar, porque a necessidade de Libra é apaziguar, né? E pra apaziguar alguma coisa você precisa estar em conflito. Ele deixa o ambiente leve, o Brunão. Ele deixa, não deixa? É isso. e precisa mesmo, né, deixar. Então, tem essa questão de pedir muito por equilíbrio, sabe? Porque você preza o equilíbrio, você necessita do equilíbrio e você necessita da beleza também, necessita da arte, né? E nos grupos você é o apaziguador, você é aquele que deixa as coisas mais bonitas, apesar de causar uma grande revolução. Você tem Plutão aqui na Casa 11 que fala que você gera um impacto social com a sua presença, provavelmente muitas questões relacionadas a amigos, questões relacionadas a grupos, você tem que assumir o seu poder nesse lugar, tem um poder que você precisa assumir aqui. E Saturno na Casa 1 provavelmente é uma pessoa que tem vergonha de aparecer, que não gosta de se expor, que tem uma questão com exposição, né? E tudo bem, mas é legal que você lapide isso, que é o Saturno, que tá falando por favor, lapide isso, por favor, se coloque em corpo e em presença nos lugares e não tenha medo de aparecer, não tenha medo de se expor, né? Quanto mais você conseguir lapidar essa exposição, questão com seu pai também, quanto mais você trabalhar as questões paternas, mais você se liberta, mais você consegue a sua libertação. Seu mapa, Bruno, de todos aqui, né? Eu diria assim, que é um mapa de alguém que tem muito poder, mas o poder é uma responsabilidade muito grande, né? E poder não é bom nem ruim, poder é uma energia, a gente faz o que a gente quiser com ela. Então não tenha medo de você, eleve sempre a sua vibração pra que você deixe uma obra muito bonita no mundo e é uma obra de purificação e de libertação. Caramba, hein? Seu ascendente é sagitário, que nem o meu. Muito bom. Então, caiu uma lagriminha dele ali. Deixa ele, ele vai dar o relato dele aqui. Boa, boa. Então, coincidentemente, ontem eu tava num aniversário que eu tava debatendo isso com uma outra pessoa também, que a gente tava no mesmo ambiente que três pessoas eram libras, de libra, né? E aí, ele perguntou pra mim, qual que é a hora que você nasceu? Eu falei, ah, dez e pouco, eu não sabia direito, exatamente. Depois eu fui procurar a hora, por isso que eu tive que falar a hora agora pra você. E aí, depois ele me mostrou, ah, então você com certeza tem um ascendente em Sagitário. E eu nem percebi, eu vou te mostrar um vídeo de 30 segundos sobre o Sagitário. Pode se expor, hein? Sobre como é que o Sagitário, só dá uma olhada nesses 30 segundos, vê se não é você. E é o que vocês estavam comentando, que depois falam, né, que você pode virar o seu ascendente depois dos 30, ou não, né? E às vezes a gente nem percebe que a gente não tá mais sendo o nosso signo e talvez tá sendo o ascendente ou do Sol ou enfim. E aí eu vi o vídeo de Sagitário e muita coisa me bateu como realmente eu sou mesmo, né? E que eu via o signo de Sagitário de outra forma. Agora talvez eu veja de outra forma, de uma forma diferente, entendeu? Que legal. Sagitário, ascendente em Sagitário é uma pessoa, eu digo porque eu sou assim, né? Também tem o ascendente em Sagitário. É uma pessoa que precisa o tempo inteiro descobrir o novo, desvendar o novo, precisa estar em movimento, se não tiver em movimento e entristece. Mas como você tem Saturno na casa 1, às vezes você pode sentir uma restrição de movimento, uma restrição tipo, cara, eu queria me movimentar mais, eu não consigo, me sinto preso, né? Mas é preciso, Bruno, que você lapide a sua presença, retire a sua vergonha, se coloque no mundo em presença, sabe? Porque é libertador pra você e pras pessoas a sua presença. Sair do backstage e pro palco, né? É, ou então assim, ele é um cara de backstage, eu acho assim, apesar dele ter uma missão pública, eu acho que é aqui, ele tá no backstage, mas ele tá no lugar público, né? Ele tá bem bom pra ele aí. Tá no equilíbrio, confortável, nem muito escondido, nem muito no fofo. É, mas tá bem bom, mas acho que é uma questão até de vergonha ou medo de se expor, né? Eu acho que é só isso, você não precisa se expor, mas precisa perder o medo. Genial, ó, salva de palmas. E a gente tava falando antes de começar do filme lá, Pobres Criaturas, o personagem ali da Emma Stone, é muito isso, né? Acho que ela deve ter esse ascendente sagitário. Ela deve ter a essência em sagitário, né? Deve ser sagitariana com certeza. Ela quer experienciar novas coisas e descobrir o mundo. Total incrível, o filme incrível. Nossa, como seria, gente, se a gente tivesse uma segunda chance, né? Genial. Só um ponto pra galera de casa, se quiser conhecer um pouco mais do trabalho, né? Da Sol, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Como vocês acessam ela e com certeza vai ser uma experiência incrível. Meninos, posso deixar um recado? Claro, fica à vontade. Ah, porque eu preparei pra vocês um convite. Eu tenho um canal de transmissão gratuito onde eu coloco diariamente inspirações sobre astrologia, sobre alquimia e sobre criação pra você ter uma vida mais criativa, mais artística, baseada nos conceitos da alquimia. E pra você receber o convite pra esse canal, basta você ir lá no meu Instagram, Marisol Ribeiro, e deixar um comentário em qualquer post ou mandar um direct escrito Saturno. Genial, genial. Tem que pôr o planetinha também? Ah, pode pôr, fica bonito. Fica mais legal, né? Muito bom. Instagramável. Exatamente. E Sol, você fala muito sobre crenças limitantes, queria falar um pouco sobre isso. Boa. Como que a gente faz pra identificar quais crenças que a gente tem sobre nós mesmos e como que a gente pode ressignificar essas crenças que acabam nos limitando? Boa. Bom, tudo é crença, né? Se a gente quer entender as nossas crenças, basta a gente olhar pra nossa vida. O que é crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito sobre mim. Tudo aquilo que eu acredito sobre tudo, sobre as pessoas, sobre a vida, e eu coloquei no meu subconsciente ou no meu consciente. Então, se eu tenho uma crença, por exemplo, de que eu sou inteligente, eu vou começar a criar situações que provem pra mim que eu sou inteligente. Situações, eu vou me colocar em situações onde eu possa exercer a minha inteligência, eu vou conhecer pessoas que vão me elogiar, eu vou, entendeu? Eu vou criar situações, atrair essas situações pra mim. Se eu tenho uma crença de que eu sou burra, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar situações onde vão pedir pra mim pra que eu me expresse sobre coisas que eu não sei e daí eu vou me achar burra. Às vezes eu não sou, mas, entendeu? Eu tenho uma crença. Eu vou atrair pessoas que não vão se identificar com a minha forma de falar e vão me chamar de burra, enfim, né? E eu posso fazer isso de diversas formas. Eu posso ter uma crença de que a pobreza é importante pra eu me conectar com Deus e daí todo mundo na minha volta ganha dinheiro, eu tenho, sabe, amigos que conseguem ter sucesso, mas eu não, porque pra mim Deus é uma virtude muito grande e eu prefiro isso, né? Então, como é que eu percebo quais crenças que eu tenho? Observando a minha vida. Ponto. A minha vida me fala sobre os meus sentimentos e toda a crença tem um sentimento por trás. A crença, ela é criada a partir de uma sensação. Então, eu tenho que observar a minha vida e anotar. Cara, eu tô com uma questão de relacionamento, não consigo me relacionar, né? Igual uma amiga minha, sei lá, tô há 10 anos solteira, cara, tá cheia de crença. Pô, tá há 10 anos solteira, tem alguma coisa aí, porque tá cheia de gente no mundo, né? Você tá com... E querendo não estar solteira. Querendo não estar, né? Então, tem alguma questão. Daí, você vai pesquisar e tem... Você pode ter uma crença, por exemplo, sou casada com meu pai. Muitas crenças. Sou casada com Deus. Muitas mulheres têm essas crenças. Essas crenças, a gente consegue identificar num mapa. Eu tenho um curso de formação de Astrologia Alquímica da Alma, onde eu ensino as pessoas a identificarem as crenças a partir do próprio mapa. Porque o mapa mostra pra gente que tipo de pensamento aquela pessoa pode vir a ter. Quais são as tendências dela. E daí, a gente testa a crença no corpo. Você consegue testar como um pêndulo. Existe uma forma de você testar no músculo se você tem aquela crença ou não. Então, é possível que a gente identifique as nossas crenças a partir da nossa própria vida e a partir das nossas reclamações também. Se você tá reclamando de alguma coisa, é porque você tem uma crença relacionada àquilo. Muito bom. E como que, por exemplo, ela tem uma crença, a pessoa pode ser do exemplo, ela acha que ela é burra e ela quer mudar essa crença pra ela se achar inteligente. Que métodos que ela poderia usar pra ressignificar isso? A primeira coisa que ela precisa entender é porque, qual é a vantagem dela ter essa crença? Ninguém é idiota, né? Apesar de ter crenças sobre isso. Mas a gente só tem crenças que a gente tem, acredita que tem vantagens em relação àquilo. por exemplo, uma pessoa que viu o irmão ser muito inteligente, um irmão que era, sei lá, super dotado e esse cara sofreu bullying, sofreu consequências, foi colocado numa escola especial e daí essa pessoa pensou, uau, ser inteligente é perigoso, é melhor ser burra. Um exemplo qualquer, né? Mas existem muitos motivos ou então a burrice me protege porque se eu for burra eu não preciso trabalhar em algo difícil. Pode ser também que às vezes os pais chamaram ela de burra quando estudava, por exemplo. Pode ser e ela tem uma vontade de honrar os pais, né? Uma fidelidade com os pais. Outro ponto também é quando a gente tá mais novo, né? Na escola, os inteligentes são os nerds e os mais burros entre aspas são os populares. Então muitas vezes a pessoa ela se castiga de ser inteligente por querer fazer pertencer a um grupo. Total, também. Então, o porquê você tem que investigar individualmente com a pessoa porque cada um tem uma história, né? Mas as crenças se repetem. Mas o motivo disso cada um tem o seu motivo mas sempre é uma vantagem. Então uma coisa legal é você fechar os olhos identificou uma crença fecha os olhos e se pergunta por mais estranho que seja qual é a vantagem disso? E a primeira coisa que vem na sua cabeça você tem que anotar porque senão você começa a justificar não, não mas não é possível deve ser outra coisa né? A gente justifica pra... Porque o inconsciente ele quer manter aquilo porque aquilo pra ele é seguro. O inconsciente não tem bom ou mal ele não tem moral. Então ele não... Gente, tanto faz pra ele se você é burra se você é inteligente ele quer que você sobreviva né? Sim. Então ele precisa manter você com aquela crença então pra gente pegar o nosso subconsciente a gente tem que respirar profundo dentro do coração identificar a nossa crença e se perguntar por mais estranho que seja o que eu estou ganhando com isso? Qual é a vantagem disso? E a partir daí eu uso muito uma técnica que chama teta healing não sei se vocês já ouviram falar eu dei aula de teta healing muitos anos tive uma escola de teta healing então eu trago teta healing pra dentro da alquimia porque teta healing é incrível que é uma forma de você mudar a crença energeticamente falando né? De você quebrar essa sinapse cerebral e tirar essa memória energética do sistema das células e transferir isso pra outro lugar purificar isso e trazer uma nova como se fosse um novo conceito pra essa pessoa não é que isso acontece da noite pro dia não é que você faz e pronto mudei mas você dá pra essa pessoa um novo caminho e se ela quiser e lembrar ela vai ter um outro caminho pra seguir quando ela fizer alguma associação torta ela cria uma outra avenida é uma outra avenida dentro do cérebro exatamente ela vai ter daí duas a antiga e essa outra que você falou né? que ela tá muito atrelada a emoção né? o sentimento por exemplo eu tinha quando era mais novo uma crença de que eu não conseguia falar em público então por exemplo eu tinha que apresentar projetos na escola e tal eu travava muito e o que que fazia essa crença era esse sentimento que eu sentia uma ansiedade enorme é sabe? eu suava então e aquela crença ia se tornando cada vez mais forte e uma maneira assim que pra mim funcionou foi me expor cada vez mais a isso e era um medo na verdade não uma crença não era uma crença era uma crença que vinha de um medo que você quebrou enfrentando ela isso né? você teve coragem e encontrou o amor tem uma uma coisa que eu acho linda uma frase que uma vez eu recebi numa canalização de Jesus que falava assim depois do medo o que a gente tem é amor isso eu levo pra minha vida sabe? porque a gente tem tanto medo de tantas coisas né? durante a vida mas eu tenho certeza que depois disso o que a gente encontra é amor então existe sim como a gente enfrentar as nossas crenças mas eu acho que fazer um trabalho amoroso em cima delas é mais legal retirar trauma retirar choque né? existem vários hoje vários vários métodos né? eu gosto de usar o teta healing eu gosto de usar o trabalho de crenças eu gosto de usar a transmissão da energia vril que é algo que eu faço também que é a energia da criação do universo existe como você receber essa energia no corpo e vai purificando como um detergente os seus canais e as suas memórias vão dissolvendo os florais ajudam muito microfisioterapia enfim a gente tem aí nossa uma ferramenta de coisas possíveis né? muito legal a gente até falava eu lá porque tem um vídeo do Will Smith que ele ia pular de paraquedas e ficou com medo pra caramba e aí no fim ele pula e aí ele fala assim que Deus colocou as melhores coisas do mundo do outro lado do medo quando você atravessa né? então é mais ou menos o que você acabou de falar depois do medo tem amor muito bom genial vamos de pergunta lim? vamos nessa ó então Marisol a gente queria agradecer a sua participação mas sempre a gente tem a nossa pergunta lim pra você que acompanha a gente já sabe pra quem tá chegando agora é a pergunta liner tá bom? então vou fazer a pergunta pra você não tem certo ou errado tá? então você responda com o seu coração beleza? mas se existisse uma máquina do tempo e a sua disposição e nela você pudesse entrar e viajar pro passado ou para o futuro você poderia encontrar alguém ou vivenciar um momento da história da humanidade você entraria nessa máquina e você iria pra onde? pro passado ou pro futuro? eu acho que eu iria pro passado eu viveria mais um dia com a minha mãe que já morreu nossa com certeza sim se não fosse isso eu acho que eu iria pro outro lugar mas pro futuro mas minha mãe é algo que eu sinto falta todos os dias e sinto falta do abraço então acho que foi o que o coração falou é eu iria pra lá me emocionei também que eu sei a dor que você sente é não é fácil exatamente mas obrigado pela sua presença viu? terminamos terminamos chorando exato muito bom obrigado mesmo viu? nossa foi uma aula foi uma emoção aqui todo mundo se emocionou que bom meninos muito obrigada lindo trabalho de vocês nossa que delícia até aqui e vocês levem esse trabalho pra muitas pessoas obrigada a todos vocês exatamente pra vocês aí que gostaram do trabalho da Marisol né do nosso papo foi muito legal aprendemos muita coisa se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre ela tá aqui na descrição do vídeo como acessar né também como se quiser participar desse seu curso né certo? isso então a gente pode deixar qual o nome do curso aqui? eu tenho um curso de formação é um curso de formação em Astrologia Alquímica da Alma pras pessoas que tem vontade de trabalhar com Astrologia Alquímica ou de estudar e se conhecer melhor a partir da Astrologia genial então estará aqui vai estar na descrição do vídeo exatamente bom se vocês foram impactados aí né Rosa por essa mensagem se curtiram o nosso bate-papo quiserem aí virar membros do Lean Podcast ajudando aí a gente na nossa jornada no nosso propósito de espalhar diversas ferramentas de autoconhecimento pra vocês pra cada vez mais pessoas acessem aqui o nosso link do Apoia-se tem benefícios exclusivos e daqui a pouco né depois do episódio já numa comunidade desde os 10 reais ali exatamente então tá tranquilo exatamente e depois do nosso episódio aqui vai lá pra nossa página do Apoia-se um conteúdo exclusivo aquela perguntinha de praxe né que não estará na live que a gente vai fazer daqui a pouco né pegando já tem até a pergunta eu também né vamos ver qual que é a melhor a minha ou a sua acho que vai a mesma tô brincando jogo de bola valeu hein galera brigadão ah e quem tá aí e não quiser entrar no Apoia-se só então dá um like que é free dá um like se inscreve no canal pra vocês acompanharem a gente outras vezes aqui toda quinta-feira né às oito e meia da noite a gente tá aqui presente muito obrigado hein galera valeu e até a próxima obrigado Marisol até já valeu valeu tchau